Não devo pra ninguém, tá velho, mas não pago Olá, amigos! E nós vamos mostrar aqui um belé ano 1956 customizado Coisa de primeira Também vamos mostrar um jipe Pois é, um jipe muito bonito Que nós entrevistamos o proprietário há poucos dias E pra quem gosta de fusca Opa, hoje pra quem gosta de fusca O programa está com tudo Porque nós vamos mostrar dois fuscas Quando nós estivermos em Interlagos Um com motor de Subaru Pois é E o outro, fusca 73 Turbinado com a turbina do Mitsubishi E nós demos uma volta, viu? Eu sinceramente fiquei até meio amedrontado ali, viu? Eu confesso que eu fiquei meio amedrontado ali Mas no final foi tudo bem, tudo tranquilo, né? Nós estivemos também com o Tiago Moreira Ele é colecionador de máquinas fotográficas É um jovem Nós encontramos nas nossas andanças, né? E eu não posso ver essas coisas Que eu vou logo escafunchar, né? Bom, é isso aí Esse é o nosso programa Direção Retro Agradecendo a todas as emissoras que nos colocam no ar Lembrando que nós estamos também no YouTube Youtube.com barra direção retrô Tem também o nosso Facebook Facebook barra direção retrô E o site também Programa Direção Retro ponto com ponto BR Vou agradecendo a todos vocês aí Que assistem o programa Direção Retro Nosso muito obrigado Lembrando que nós já estamos no sexto ano No sexto ano Já na estrada, né? E pedindo a parcerias aí As empresas que se interessarem em ser Nossas parceiras Por favor, pode chegar Que será muito bem-vindo, ok? Bem, eu vou ali Fazer um rápido intervalo Mas nós voltamos já já Somos do grupo CRM MMJ Edições Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo VHS VHSC Mini DV 8mm Fita cassete e venil para CD Contato DDD 11 3593 1373 Ou DDD 11 998 358820 Pois é, estamos de volta E vamos ver um carro Realmente Uma máquina Nós estivemos com o Jean Morello Jean Morello E um carro todo customizado Vamos ver É só vendo mesmo Renê Acelera essa máquina Olá amigos Programa Direção Retro Como sempre Nas andanças Fazendo novos amigos É isso É o antigo mobilismo Unindo as pessoas Viemos visitar O Jean Morello Ele é Restaurador de automóveis E vamos falar um pouquinho Sobre a nossa paixão Que é automóveis antigos Olá Jean Como vai? Tudo bom? Jair, tudo ótimo Prazer em tê-lo aqui na empresa O nosso amigo Você já há muito tempo Está dentro desse ramo De automóveis antigos Olha Jair Praticamente cresci Dentro de uma oficina Meu pai é um fuleireiro Muito antigo Na nossa região E eu mexia carro convencional Mas minha paixão mesmo Carro antigo Então fui para esse lado Pois é Muito legal E o que nós vamos mostrar Hoje aqui É algo realmente Muito diferenciado É um Bel Air 56 Que nós vamos O Felipe de Vita Vai mostrando aí As imagens Pra vocês E nós vamos falar Um pouquinho desse carro Jean Esse carro Tem o teto rebaixado Foi obra sua ou não? Não Jean Não Esse carro foi modificado Pelo Magrão Saudoso Magrão Né? E combinado com ele Fizeram Rebaixaram o teto Ele fez a parte De jateamento do carro O carro era meio Eles são lá da região De Suzano É isso ou não? Isso Lá de Suzano Saudoso Magrão Hoje acho que Quem toca lá É o filho Ficou para o filho Certo Agora vamos falar um pouco Da motorização Esse carro Está com o motor Chevrolet injetado? Isso Ele está com o motorzão Mais potente Um pouquinho Não é um Chevrolet Totalmente original Importou várias peças E fez um motorzinho Um pouquinho mais Motorzinho não Um motor mais Valente Vamos dizer assim Certo Certo Rodas Que rodas Que usa esse Esse carro? Então ele está com Aro 20 Na verdade Já a intenção foi essa Rebaixar o teto Deixar o carro Um pouquinho mais modificado Colocar aro grande Praticamente um dub Seria o estilo original Mas Praticamente Para o diferenciado Também Para não ser um carro comum Mas ficou Mas ficou Mas ficou Muito 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 bom Particularmente Eu gostei Que a gente Acostumado A mexer com o carro Original E também Mexer com o carrinho Um pouquinho mais Diferenciado dos outros Bom Vocês vão tendo aí Enquanto que a gente fala As imagens Do veículo Porque diga-se de passagem Aqui o programa é feito Por quem gosta De carro antigo E conhece um pouquinho Que é o caso Do nosso câmera Ali também Né Vocês tem as imagens Eu vou perguntar Para você Que câmbio Que usa esse carro É o mesmo Não Não pode ser Né Lógico Não Então Como o motor Está um pouquinho Mais valente Ele preferiu adaptar Um câmbio um pouquinho Mas Para aguentar também A rajada Do Do motorzão Né Esse câmbio Ele está com Um câmbio de Corvette Nossa Realmente O carro então É meio Invocado Digamos assim O carro é bruto Para andar Ele é um pouquinho Mais nervoso Do que o comum Digamos assim E você Já andou nesse carro Já Enfim Fala um pouquinho Como é A sensação De dirigir esse carro Eu já andei Já andei O carro é muito gostoso Macio demais Mecânica Não tem nem o que falar Você relou o pé Ele está Querendo sair na botinada Muito bom O carro é muito bom Muito bem montado Eu percebi também Que o interior Como vocês Vêm aí Nas imagens É bastante É bastante Diferenciado Ficou uma coisa Assim Bem Luxuosa Né É Jair Além do luxo Eu acho Que a cor Porque o veículo Foi pintado De duas cores O interior A cor do veículo Acho que ficou Também muito bom Conforto É muito O carro é Primeira qualidade Pois é Na verdade É uma combinação Que acabou Ficando perfeita Né Jean Particularmente Eu também concordo Com você Pois é Pessoal Antigo mobilismo É isso Vocês conferindo As imagens Vê que o que Jean Muitíssimo obrigado Mesmo Por você Atender a gente Mostrar o carro Muito obrigado Já irei que eu agradeço Agradeço a oportunidade Um abraço a todos Que acompanham o programa O nosso amigo Aqui Jair E Hora que tiver mais Alguma novidade De carro Que eu estou restaurando Lá no outro galpão Com certeza A direção retrô Vai estar aí na área Para poder Ver as As espécies Muito legal Muito legal Muitíssimo obrigado E agora De volta Ao estúdio Pois é Pois é O Jean Já é nosso amigo Das antigas Viu E um Colecionador Um conhecedor De carros antigos Mexe ali Faz funilaria Pintura E tal Tudo isso É com ele mesmo Tudo isso O Jean Realmente é um profissional Da área Agora consegui me expressar É um profissional Da área Parabéns Jean Parabéns Mesmo E estivemos também Com o nosso amigo Otávio Que é proprietário De um jipe Falou um pouquinho Do jipe Ele tem inclusive A Maíndra Que ele inclusive Até citou Nessa entrevista Vamos dar uma olhada Olá amigos Programa Direção Retro Como sempre Nas andanças Dando um giro Fazendo novos amigos E conhecemos aqui O Otávio Oliveira Que é apaixonado Por tudo Que tem motor E que tem roda É isso Otávio? Com certeza Desde pequeno Sou vidrado Sou vidrado em carro Moto Que tiver motor E roda Volante For para dirigir Até carrinho de rolemã Ele esteve me falando aqui Que ele tem Viette 147 É proprietário Desse jipe Que vocês veem Na imagem aí Um jipe muito bonito Muito bacana Tem também Uma Maíndra Que isso é um caso a parte Eu nem conhecia Mas nós vamos falar Sobre esse assunto Posteriormente Agora me fala Desse jipe Que ano é Quando você comprou Esse é o O jipe Willys 66 Já produzido pela Ford Né É Esse carro Está comigo há 3 anos Ele entrou para mim Numa troca Eu estava vendendo Outro carro E E aí Surgiu um interessado Né Que é o Ricardo Lá de Santo André Ele virou amigo também E surgiu com esse jipe Como eu sou um pouco doente Por carro Eu acabei Fazendo negócio com ele Né Isso tem 3 anos Esse carro O Ricardo E o pai dele Reformou inteiro Enchei de acessórios Renovou mecânica Suspensão Tudo E Então assim Está bem confiável Eu só mantive Fiz manutenção De lá para cá E veio em eventos Encontro Não tenho nem coragem De colocar ele na trilha Ou seja Você já comprou O carro pronto então Esse carro aqui Eu já comprei pronto Mas na trilha Ele não vai Não Esse aqui não vai não Esse aqui é É xodó Esse aqui Por enquanto não O Ricardo Já tentou comprar De mim de novo O carro Mas eu não tive coragem De vender para ele Ainda não Vou me divertir com ele Mais um pouco ainda Então na trilha Vai a Maíndra Isso Vai a Maíndra Que é forte também É um 4x4 diesel E os 7 lugares E é com ele Que eu vou para a trilha Pois é amigos É isso aí Programa Direção Retro Sempre registrando aí Mostrando Carros antigos E pessoas assim Como ele Apaixonado Por carros antigos Vou agradecendo A sua participação Eu que agradeço A Direção Retro A toda a equipe Obrigado aí Viu Valeu Otávio Muito obrigado Pela sua participação Parabéns pelo jipe E vocês viram Né pessoal Que como ele falou Esse não vai para a trilha Né Esse não vai para a trilha Não O jipe realmente É É muito especial Esse jipe Do Do Otávio Do amigo Do amigo Otávio Né Vamos dar uma olhadinha Agora rápida Num videozinho Que mandaram para a gente É O pessoal costuma Mandar esses vídeos Um ou outro Assim a gente Costuma colocar Papo de mecânico Renê Vai colocando aí Papo de mecânico Dá uma olhadinha Quando mecânico e cliente Falam a mesma língua Tudo facilita É assim Tipo Tu bate a chave Ele fica assim Né 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 E não pega Se ele fazer Né 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 Batei atrás de cara Descartado Motor de partida Descartado Né Agora se ele fizesse Né 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 Poderia ser Bateria ou motor de partida Né Mas o Né Geralmente Ele ficar Primeiro passo Se tem combustível Né Porque Se não tiver combustível E fazer Né Tem que Procurar os efeitos Né Se está centelhando Centelhou E fez Né Aí pode ser Uma pressão de combustível Baixa Ou falta de efeito Na bomba Não derogando combustível Né Se fez Muito rápido Também Faz Pode ser Corredentada Quebrada Que faz Não faz Muito rápido Entendeu Viram só É interessante Né Realmente Eu morri de rir Quando eu vi Este vídeo Agora nós vamos Saindo Para um rápido Intervalo Vamos ali Tomar um agrapete E voltamos Já já Há mais de 20 anos Há mais de 20 anos O mercado A Bela Tintas Oferece as linhas Residencial Industrial E automotiva Para todo o Brasil Trabalhando sempre Com as melhores Marcas A Bela Tintas Oferece também Ferramentas Acessórios E equipamentos De segurança São 29 endereços Para bem atender você Avenida Pereira Barreto 646 São Bernardo do Campo Telefone 41219292 Acesse Belatintas Estamos de volta E agora Para você que gosta De Fusca É um momento Especial Dá uma olhada Nesse Fusca 73 Do Marcelo Rodrigues Que é Turbinado Isso foi lá Em Interlagos E nós demos Uma volta René Acelera Por favor Olá amigos Mais uma vez O programa Direção Retro Em seus passeios Dominicais Encontrando Carros especiais Nós estamos aqui No Autódromo De Interlagos E conhecemos O Marcelo O Marcelo Rodrigues Que é proprietário De um veículo Que realmente É muito especial Trata-se Desse Fusca Conversível Ano 1973 E que ele vai Nos falar Da particularidade Desse carro Olá Marcelo Muito obrigado Por nos atender Este Fusca É um carro Ano 1973 Você tem ele Há quanto tempo Eu tenho este Fusca Há mais ou menos Três anos Eu comprei ele Já conversível Porém eu dei Uma reestilizada Nele Ele é um Bom como o senhor Falou É um Fusca 73 Ele tem Ele é todo German look Por que German look Por causa das rodas Porsche Painel de Porsche Brake light de Porsche Os pisca dianteiros São do Fusca mexicano Lanterna traseira Do Super Beetle E a mecânica Qual a mecânica Que ele usa Ainda é a tradicional Motor 1600 É um motor 1600 Tradicional Porém ele Já é o da Kombi Injetado E ele tem Está com uma turbina Uma Mitsubishi Ou seja Então ele anda bem Anda bem Para parar Ele para bem também Para devido ao freio a disco Da Audi traseiro Que ele foi instalado Adaptado E ele também tem O freio dianteiro Também é a disco Segura Segura Dá para segurar Então segura bem Segura Segura bem Bem a gente vê que realmente O veículo é muito bem cuidado Muito detalhado Eu imagino que você Dedica muitas horas Na manutenção Ah sim Praticamente Todo final de semana A gente tem um grupo Que é o Volk Style Amigos É um grupo hoje De praticamente 30 integrantes E onde no final de semana A gente se reúne Na oficina do Caveira Lá E que vamos dizer É a nossa sede E lá A gente pega e troca Informações Faz as manutenções Que tem que ser feita Um procura falar Oh tem tal peça Em tal lugar É um grupo Bastante unido Quantas pessoas Tem esse grupo? É um grupo grande Ou não? Hoje são 30 integrantes Mas é o suficiente Para um ajudar o outro? Com certeza Com certeza Com certeza Aí vira e mexe A gente faz Participa Faz alguns eventos Inclusive o último Beneficiente No qual houve a participação De 160 carros Mais ou menos E esse evento Ocorreu onde? Ocorreu no bairro da Penha Onde A gente fica localizado Ah certo E esse é um evento Que vocês fazem Mensal Anual Ou esporadicamente? Não Um evento Que começou assim Numa brincadeira E hoje Nós estamos fazendo Um evento A cada 3 meses Certo E você comentou Sobre uma volta Ou seja É possível? Com certeza Vamos lá Bom Então vamos conferir Tchau 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 Realmente Visitar Interlagos Sempre que possível É muito bom É pena que Às vezes A gente nesse Corre-corre São tantos eventos Para cobrir A gente não consegue Estar em todos os locais Mas viram ali Que o Fusca Tem um Um visual German look German look Pois é Pois é Agora Agora Eu quero mostrar Para vocês Uma vez Vespa René Mostra a foto Da Vespa Do Fábio Lá de Bauru Ó Fábio Então aí está A imagem Da sua Vespa Restaurada Né Depois Mais adiante Você manda Mais imagens Para a gente Porque aqui Realmente Acho que está Até faltando Viu Papa A gente tem mostrado Muito pouco Veículo De duas rodas Né Então vamos Mostrar veículos Antigos De duas rodas Aí que é muito bacana Tem um pessoal Que gosta Né Lambretas E tudo mais Tem um pessoal Que gosta Muito disso Daí Agora vamos Vamos mostrar Mais um Fusca Vamos mostrar Mais um Fusca Esse é um 94 Com motor De Subaru Claro Eu sinceramente Andei ali Com o proprietário Do Fusca Mas sinceramente Eu fiquei Meio amedrontado Porque o homem Pisa fundo Confere Olá 94 Com motor De Subaru Do Forrester Motor Motor De Subaru Para um pouquinho Nesse item É fácil Colocar o motor De Subaru No Fusca É Uma adaptação Além de ser Dispendiosa É complicada Em relação A tempo Em relação A O carro Não Aquecer Mas Depois que Você faz Consegue fazer O trabalho Perfeito Fica um carro Excelente Um carro Desse gera 150 cavalos É um carro Com injeção Eletrônica De combustível É bicombustível Um carro que acelera Muito forte Isso chega a quanto? Esse carro Passou no dinamômetro Ele chegou a 225 por hora Nossa 225 por hora Você tem esse carro Há quanto tempo? E Quanto tempo demorou Para que você chegasse Nesse resultado Que é muito bonito? Eu tenho esse carro Faz uns dois anos já E para fazer a restauração Completa dele Inclusive a mecânica Demorou mais ou menos Um ano Inclusive ele comentou Alguma coisa Sobre a cor É uma pintura especial Como é isso? Isso É a pintura da Kawasaki Z750 E é Tricote São três camadas de tinta Ou seja Você aplica uma camada Mais uma E um verniz No final É assim que funciona Ou não? Exatamente É isso É uma tinta especial E uma tinta que não tem retoque Certo Você Bom Que o carro anda bem A gente imagina E para parar? E suspensão? Suspensão é preparada Com amortecedores preparados Freio também preparado O carro é feito para acelerar E para parar também Oh que bom Que bom Quanto a sua oficina Quanto a sua oficina é Work 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 Workmanship Workmanship Que quer dizer Trabalhos manuais Há quanto tempo existe essa empresa? Já faz uns 12 anos já Eu estou no mesmo lugar Bom Então realmente ele entende muito Que ele está há 12 anos no ramo E com certeza Fez o melhor para ele E com certeza Viram só? Pois é O Daniel Que era o câmera Que estava no banco de trás Chegou uma hora Que ele desligou a câmera Nem sabe para onde estava a câmera Porque realmente ele passou Um apuro ali Viu? O Fusca anda 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 bem Mas anda bem E para bem Ainda bem Que anda E para bem Mas o carro está todo preparado Um dia desse Nas andanças Encontrei o jovem O jovem Iago Moreira Com a máquina fotográfica Antiga E tal Aí eu fui lá Bater um papo com ele Ele é um colecionador De máquina fotográfica Vamos ver Olá amigos Programa Direção Retro Falando um pouco Sobre comportamento Encontramos com Iago Moreira Ainda muito jovem Colecionador De máquinas fotográficas Máquina do ano 40 Nos chamou a atenção E nós tivemos Que falar com ele Olá Como vai? Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Tudo em ordem Você coleciona Máquinas fotográficas? Isso Coleciono Eu compro em feiras Em sites Mas não deixo guardado Eu compro e uso também Há quanto tempo Você pegou Essa mania Enfim Você se tornou Um colecionador Qual foi a tua primeira máquina? De câmeras de filme A primeira foi uma Olympus Trip 35 Que eu comprei em 2012 Não 2012 não Foi em 2013 que eu comprei Então eu comecei a comprar As câmeras E utilizar também Hoje você tem quantas câmeras? Tenho por volta de 8 câmeras de filme 8 câmeras E elas Todas elas funcionam? Todas funcionam perfeitamente Esta que você tem aqui na sua mão É uma Rolleiflex É isso? Isso é uma Rolleiflex Uma TLR alemã Dos anos? Essa aqui é Outros anos 40 ou 50 Eu não tenho certeza Dos anos 40 E ainda funciona Viu pessoal? Você é quem faz a revelação das fotos Como é que funciona isso? Filme preto e branco Eu mesmo revelo Agora colorido não Colorido eu mando revelar em laboratório E você é um bom fotógrafo? A gente vai treinando né? Você é melhor colecionador do que fotógrafo? Acho que eu sou o melhor colecionador ainda Mas um dia eu chego lá Puxa que legal viu Parabéns Parabéns mesmo Jovens se interessando pelo assunto Eu acho muito legal Pois é Nós estivemos ali em São Paulo Na Estação da Luz Fomos cobrir o evento nessa ocasião E encontramos esse jovem Que é apaixonado por máquinas fotográficas antigas Parabéns Iago Moreira Parabéns Bom Que peninha né? Estamos chegando ao final Vamos agradecendo a todas as emissoras Que nos levam lá Se você está assistindo o programa Direção Retro Na sua cidade É porque a sua emissora É uma parceira do programa Direção Retro E nós muito agradecemos Vamos pedindo aqui Que visite o nosso canal no Youtube Youtube.com Barra Direção Retro Estamos também no Facebook Facebook.com Barra Direção Retro Ok? Um forte abraço a todos vocês E até a próxima semana Até mais Todo mundo olha assustado Não devo pra ninguém Tá velho mas tá fácil